Essa ultradireita vai tentar navegar por dois eixos nessas eleições, dois eixos perigosos porque eles dizem respeito a emoções e a fatos que a população vive no dia a dia. Um é a pauta, alguns chamam pauta de costumes, mas eu acho que é um mau nome. A pauta de costumes é uma coisa sem sentido, todos são a favor de debater costumes. Mas a pauta da hipocrisia, a pauta da hipocrisia moral, a pauta da luta contra o aborto principalmente, a pauta religiosa, a pauta do conservadorismo, do ultraconservadorismo nos costumes. Mas eu acho que tem uma mais perigosa que é a pauta da criminalidade, até porque é um problema real da população e a população reage de uma maneira meio visceral. Acontece algum crime grave, a população, quando não existe uma alternativa, tende a achar o problema. A saída é mais polícia, a saída é prender mais gente. Tudo aquilo que não dá certo. E os políticos da direita, de que forma vão aproveitar essas duas pautas das eleições e como responder a isso, Glau? Eu acho que uma das pistas se deu ali naquele ato de 25 de fevereiro, Antônio, que foi quando Bolsonaro protagonizou um ato na Avenida Paulista que foi ali patrocinado na prática pelo pastor Silas Malafaia. O discurso de Michele Bolsonaro, ali naquela ocasião, teve um teor religioso e uma coisa é você ter até um teor religioso em alguns tipos de discurso, mas ali não. Ali ela pregou na prática a supremacia da religião sobre o Estado. O que tinha ali embutido no discurso da Michele era o fim do Estado laico na prática. E era uma autorização, entre aspas, para que as várias candidaturas ligadas ao campo, principalmente das igrejas neopentecostais, não todas, mas boa parte delas, porque inclusive quando a gente fala desse campo, a gente está falando de um campo muito fragmentado, a Assembleia de Deus tem núcleos diferentes e os pastores, inclusive, pensam de forma diferente ali, a gente não pode também homogeneizar tudo, mas sabe que é justamente nessa área, nesse setor, em que esse discurso, principalmente misturado com a questão política, ele é forte e existe sim um engajamento muito grande das pessoas e a gente vai ver isso nas eleições, principalmente para as câmaras de vereadores. E por que, Antônio, às vezes você tem um comprometimento muito grande com determinado segmento da sociedade que acaba te impedindo de obter uma maioria para chegar e vencer uma eleição para o executivo, seja municipal, estadual ou na presidência. Mas, na Câmara, você precisa ter justamente esse voto de segmento. Esse voto de segmento, ele pode te eleger. E depois, esses vereadores vão ser deputados estaduais ou deputados federais. E o que a gente já vê na articulação, que começou ali, muito forte, nas eleições dos conselhos tutelares, a gente já observou ali, agora eles vão tentar passar daquelas pessoas que foram eleitas ali, que elas consigam mandatos de vereador ou que elas possam influenciar em candidaturas à vereança em várias cidades do país e depois para um outro salto. O foco dessa extrema-direita hoje, embora se fale muito das candidaturas ali no executivo municipal, são os parlamentos, são as câmaras de vereadores justamente para dar o salto seguinte daqui a dois anos. Lembrando, inclusive, que a gente vai ter eleição para o Senado e aí serão dois senadores, duas vagas para o Senado. Inclusive, eu acho que merecia um programa só disso, não só disso, mas eu acho essa eleição para duas vagas no Senado absolutamente confusa para a maioria da população que acaba votando, às vezes, contra a sua própria orientação. Mas isso a gente fala depois. Agora, tem um outro aspecto que você falou do populismo penal, que esse é um instrumento recorrente, não só da extrema-direita, como da direita de uma forma geral, mas que hoje está ainda mais forte por conta, não só da experiência do Bukele e do Salvador, que é algo que os extremistas veem como um modelo bem-sucedido e a ser seguido, mas eles vão aproveitar e outros governos, também outros políticos na América Latina estão tentando surfar essa onda para dizer, para dar uma resposta ao problema que é real, de fato, a segurança pública em vários países da América Latina, principalmente aqui no Brasil, nas redes metrópoles, é uma questão a ser enfrentada, só que ela também é amplificada, ela é distorcida e ela, como você falou, Antônio, ela tem um componente de emoção muito forte, que é usado de uma forma muito negativa. E se a gente já tem conteúdos que são alimentados por discurso de ódio, que encontram no algoritmo das redes sociais um berço muito forte, uma possibilidade muito grande deles se expandirem, nesses casos, então, é maior ainda. Só que é aí que se manifesta, a gente falava muito do negacionismo durante a pandemia e é um negacionismo muito grande nessa área de segurança pública, porque existem áreas que estudam isso, áreas das ciências humanas, existem as ciências criminais e a ciência não se chama ciência à toa, é porque é feita pesquisa, pesquisa acadêmica, pesquisa empírica, são estudos, são dados que são cruzados daqui, de outros campos e quando você vai ver a conclusão, você pensa assim, poxa, a gente está recrudescendo pena desde a lei de crimes hediondos lá da década de 90, chegando aqui, estamos encarcerando gente, isso está favorecendo quem? Não é a segurança. Ninguém se sente mais seguro hoje do que há 20, 30 anos. Então, é uma fórmula que ela é negacionista, porque ela simplesmente ignora todo o avanço científico que a gente deve nessa área e joga fora e apela simplesmente para emoção. Essa questão das chamadas saídinhas, das saídas temporárias, quem vai ser fortalecido? A facção criminosa, porque quanto pior é o sistema prisional, melhor para a facção criminosa que vai ter mais gente para regimentar. Você imagina que, por exemplo, a família está ali e não pode ter tanto contato com aquela pessoa que está dentro do sistema prisional, só que a pessoa, às vezes, está sabendo como está a situação da saúde dela, que o Estado nega muitas vezes. É só a gente ver aí as informações não só das pastorais, mas de advogados, de defensores públicos que acompanham esse problema. Você tem um familiar que está lá detido e você não sabe como ele está, mas você vai saber, de repente, pelo membro da facção. Então, isso fortalece o poder da facção criminosa e dá um sentido muito pior para a segurança pública no Brasil. Então, essas coisas que não são debatidas, que não são discutidas da forma devida, no Brasil, o populismo penal sempre foi um problema, mas hoje ele é muito pior e esse ecossistema informativo das redes sociais ele praticamente impede que o debate seja feito. Isso é muito grave e é um material muito sério para ser trabalhado por esse sistema de direita que vai conseguir voto agora na eleição municipal, embora, segundo essa pública, não seja uma responsabilidade dos municípios, mas, com certeza, vai ter muita gente usando esse discurso do recondecimento penal para ser eleito. Obrigado.